Olá pessoal, bom demais ter vocês aqui conosco na Plena TV no programa do Alexandre Guiar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e muito interessante que é a comunicação. Já que a comunicação é poder, comunicação é ação. E para falar de um tema tão importante como esse, eu trouxe dois convidados especiais, que é o Raí e o Leandro. O Raí Rocha e o Leandro Moraes. Eles que vieram diretamente de Niterói e exclusivamente para essa entrevista. O Raí é professor de neurociência, professor universitário de neurociência e coach. E o Leandro, ele é bacharel em Direito e coach também. Todos os dois são analistas de perfis comportamentais, palestrantes e ministram treinamentos. E estão cada vez mais feras nesse assunto. Muito bom ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E eu gostaria de saber, assim, não vamos perder tempo, né? Vamos direto para o assunto, aproveitar a presença de vocês aqui. Eu gostaria de saber em que momento que vocês entenderam que a comunicação é a chave dos relacionamentos. Já que o projeto de vocês tem justamente esse nome, né? Como melhorar a comunicação nos relacionamentos. A gente entendeu que, assim, a base de qualquer coisa do ser humano é a comunicação. Qualquer situação que você vai tentar interagir com o outro vem dentro da comunicação. Então, imagina dois seres humanos criados de formas diferentes tentando interagir. Então, um ponto que a gente achou em comum foi, assim, a comunicação, ela é realmente a chave? Ela é a chave de toda essa mudança, de todas as questões voltadas a histórias, de todas as questões voltadas a vivências e experiências entre relacionamentos. Então, dentro da comunicação, eu tenho sempre um sujeito, alguém que ouve, uma mensagem, um contexto. E olha tantos elementos que a gente tem dentro de um pequeno momento, uma pequena interação e como isso não podia dar conflito. Então, dentro desse contexto, a gente observou que a comunicação era o ponto-chave para que pudesse solucionar alguns problemas de relacionamento. É importante dizer também, Iuco, que a gente percebe hoje, estatisticamente, muito mais divórcio do que casamento. Então, o nosso tema, como a minha comunicação pode melhorar os meus relacionamentos, vai exatamente ao encontro desse problema. Por quê? Porque a gente precisa melhorar a comunicação entre as pessoas, obviamente que não estão somente no casamento. Isso vai numa relação de trabalho, pais e filhos. Você se comunicar da forma como o outro gostaria de receber a comunicação é fundamental. E as pessoas hoje se comunicam da forma como ela gostaria de receber a comunicação. Ah, muito bacana. Então, ela interfere tanto nos relacionamentos interpessoais como no desempenho profissional em todas as áreas da vida. E qual seria a primeira modificação que eu teria que fazer para que a minha comunicação melhorasse no meu relacionamento? A primeira modificação, e talvez a mais importante, passa pelo autoconhecimento. Você não consegue se comunicar de uma forma correta se você não se autoconhecer. É preciso você fazer uma imersão, algo que você se conheça com profundidade. Isso você pode fazer através de cursos, através de, inclusive, de um sistema que traz um relatório completo sobre o seu perfil comportamental. mais de 80 respostas sobre o seu perfil comportamental. É muita informação de modo que te permite a se comunicar de uma forma mais assertiva. Entendendo que quanto mais você se conhece, mais você conhece a sua comunicação, mais você conhece o jeito como a sua mente funciona, e isso vai interferir diretamente no momento que você vai trocar com o outro. É entender que a sua comunicação não necessariamente é igual à comunicação do outro. É entender que você entende uma mensagem, de acordo com o perfil, de uma forma. Ele entende de outra forma. Então, o nosso grande desafio relacionado à comunicação é fazer a gente equiparar esses momentos, em que um possa compreender o outro de maneira eficaz. Então, pensando nisso, existe algum material, algum livro que me faça compreender como o outro me interpreta na hora da comunicação? Existe, existe. Hoje, nós trabalhamos com um sistema, que é o SIS Assessment, que ele dá esse relatório, levando em consideração a teoria DISC, tipos psicológicos e teoria de valores. E esse sistema, ele foi condensado num livro que se chama Decifro e Influenciar Pessoas, que dá essa clareza para a pessoa tanto se autoconhecer, como conhecer o outro com quem ele se relaciona. Eu tenho Como Influenciar Pessoas também, do Dale Kenning, eu tenho... Hoje, o Paulo Veira também trabalha muito essa questão da comunicação, de como você pode melhorar a sua comunicação, porque tudo parte de como funciona a mente, e a mente vem pautada em crenças, em histórias, então, você se compreender melhor. Eu acho que qualquer livro do Paulo, principalmente, que venha falando sobre compreensão, autorresponsabilidade, vai ajudar a melhorar a sua comunicação. Gente, e agora pensando em casa, pensando nos solteiros que estão em casa nos assistindo, e que estão à procura de um bom relacionamento, qual é a forma correta que eles devem agir para conquistar um bom relacionamento? A melhor forma é ser como se é, ou seja, viver a sua naturalidade. O que faz a gente ter conexão com outras pessoas, principalmente pela comunicação, é a naturalidade. Então, de acordo com o seu perfil comportamental, você ser natural é o que vai atrair aquela pessoa. A gente costuma dizer que hoje, na sociedade, se coloca muito diferente nas redes, né? Quero foto de viagem, foto de uma coisa que fez, e aqui talvez não seja aquilo que é de verdade. Então, como você pode arranjar um relacionamento? Primeiro, sendo quem é, para que aquela pessoa que veja a sua essência na verdade, se sinta atraída e possa fazer essa conexão. É a melhor forma. Ah, muito legal. Vocês são feras mesmo, né? E assim, pensando que todo mundo possui uma rede social hoje em dia, qual é a forma correta dele se comportar, o solteiro, né? Já que a gente está falando desse assunto, como que é a forma correta dele se comportar nessa rede para ele se comunicar, para ele comunicar que ele está à procura de um bom relacionamento? Sim, é como o pautado da última pergunta, né? É ser quem ele é, principalmente, e comunicar de que ele quer um relacionamento. O grande problema hoje que a gente tem social é que as pessoas têm medo de afeto, têm medo de falar o que querem. Elas tentam, querem ter um objetivo, mas tentam contornar o objetivo para dizer que querem aquilo depois. Então, na verdade, é primeiro você fazer para depois sentir. Ou seja, primeiro, você quer um relacionamento? Esteja totalmente claro que quer um relacionamento. Está disposto, é uma vida familiar, é que você quer construir, você é uma pessoa que gosta de determinadas coisas, então coloca-se disposta ou disposto a ter um relacionamento. que é isso que vai fazer atrair. Está vendo? Quem está solteiro aí, olha, a dica. Agora, gente, pensando por outro lado, pelo outro ângulo, quem já é comprometido e quer usar as redes sociais sem causar conflito com o companheiro, com a companheira, de que forma que ela deve se comportar? A forma mais adequada, Hugo, é sempre você se colocar no lugar do outro. Será que determinada foto que eu estou tirando, eu gostaria que a minha esposa tirasse, postasse no perfil dela? Não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que eu descesse. Exatamente. Então, quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, não se colocar em situações que vão causar no outro um problema, um desconforto e, inclusive, que possa gerar um desentendimento. E criar um desequilíbrio, né? Exatamente. A melhor forma é você, pensando no outro, se colocar sempre em condições de respeito. Então, vamos começar a fazer esses treinamentos. E aí, a partir disso, a gente começou a entender que a gente falava a mesma linguagem, né? E nada mais do que falar com amor e ter amor naquilo que faz. E Niterói, hoje, é o nosso primeiro momento lá no MAC, né? Que deu tudo certo para a gente realizar isso aí. Estamos aí com algumas propostas para a região serrana, né? Talvez campos, né? Com certeza, gente. Eu torço de coração para que vocês tragam um workshop, né? Eu tenho certeza que quem participar vai aprender muito. Inclusive, para os telespectadores que se interessaram pelo assunto, querem realmente aprender a ter uma alta performance na comunicação, melhorar seus relacionamentos, tanto pessoais como profissionais, como que eles podem entrar em contato? Como é a forma de trabalho, assim, de vocês? Estou sabendo que está tendo a criação de um espaço novo, né? Que vocês vão atender em grupos, mas... Verdade. Fala aí para o pessoal, então, como que você tem. Então, nós temos... A minha rede social é arroba-leandomorais.oficial. A do Raim? É o Raim Rocha. Que é a minha rede. E nós estamos desenvolvendo um projeto onde nós vamos atender Life Coaching em grupo, podendo proporcionar para as pessoas um maior autoconhecimento e uma maior gestão da sua vida e dos seus relacionamentos. Eu acho que é a melhor forma da gente... A gente tem esse projeto unidos, né? Mas até os nossos que são separados contribuem para ele, né? Então, a gente utiliza muito a rede social, principalmente o Instagram. Hoje eu utilizo muito o YouTube, né? Para tentar puxar também para essa linha, né? Que é o Leva para a Vida hoje, que é o canal. Então, a gente está tentando sempre puxar para a questão dos relacionamentos, para melhorar os relacionamentos, a comunicação. E isso tudo é fazendo a integração das nossas redes de uma forma, assim, isolada, mas juntas ao mesmo tempo. Bacana. Eu sou suspeita porque eu acho eles muito... Além de muito competentes, eles são umas simpatias. E são meus amigos pessoais, né? Eu super recomendo. E como eu sempre faço com todos os meus convidados, eu sempre peço para deixar um recadinho final. Então, por favor. Pode ser, Leandro, vai. Bom, o meu recado, a gente cresce ouvindo a famosa frase Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Só que, na verdade, você precisa tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Cada um de nós tem uma forma como a qual gosta de ser tratado. E é importantíssimo que a gente respeite essa forma de ser tratado. Bom, o recado que eu posso dizer, principalmente para a questão dos relacionamentos, é você pode fazer o que você quiser, da forma que você acredita que possa ser, de modo que tenha um equilíbrio. E aí, acredite, geralmente te perguntam o quê? Eu não consigo mais, não vou conseguir mais relacionamento, cansei. Não. Faz o marco zero. A partir de agora, faz o marco zero e pense que daqui para frente, mudando a sua comunicação, é possível ter o relacionamento esperado, sim. Então, comece a treinar agora, a partir do marco zero, para que a partir de então você possa se tornar mesmo parte de um relacionamento. Porque tem que lembrar que ser namorado e namorada é diferente de ter um homem ou uma mulher. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Eu espero que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser, vamos gravar vários programas aí. E principalmente para divulgar o workshop, que eu tenho certeza que virá para a campus. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Gostaria de deixar um agradecimento especial para a Madeleine Coifé, que ela tem um atendimento muito ético, muito profissional, e fica no Parque Centro, no segundo andar, ali na Pelinca. Tá bom? Espero vê-los em breve. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.